Foi concluída a CPI da Covid fundamental que aconteceu no Senado Nacional. Ela cumpriu com o papel de elucidação dos crimes do presidente Jair Bolsonaro, do chamado Gabinete Paralelo e também de um grupo de empresários financiadores dessa política do genocídio que infelizmente acometeu mais de 600 mil brasileiros e brasileiras. E é fundamental agora que toda essa elucidação que trouxe à tona uma série de crimes contra a saúde pública, contra o erário público, inclusive, possam ser levados adiante em processos seríssimos de criminalização daqueles que foram responsáveis pelo agravamento da situação social e sanitária do nosso país. Desde o início da pandemia, nós apontamos as responsabilidades do senhor Jair Bolsonaro em fazer com que o vírus fosse uma arma utilizada contra o nosso próprio povo. Aliás, é importante destacar que, mesmo agora, com o avanço do processo de vacinação, apesar do Bolsonaro, ele segue cometendo crimes contra a saúde pública, segue divulgando fake news. Dia desses, inclusive, em uma live através de suas redes sociais, o Bolsonaro disse que existe, supostamente, uma pesquisa que comprova que a vacina está relacionada com a transmissão do vírus HIV. Uma outra mentira irresponsável, que tem somente o intuito de tentar desestimular a população de adquirir a sua imunização. Felizmente, não consegue que o povo brasileiro, por ter uma cultura de vacinação bastante disseminada, está procurando o seu direito à imunização coletiva, diferentemente da imunização de rebanho suposta também, que ele disse que seria uma saída para o país que se comprovou, na verdade, uma política de morte. Em função dessa fake news, dessa live, nós do PSOL fizemos uma denúncia-crime, criamos no Supremo Tribunal Federal, para que ele possa responder, por mais esse crime, contra a saúde pública e contra o povo brasileiro. E também nós, do PSOL, tivemos a iniciativa de que, aqui na Câmara de Deputados, é fundamental que nós também apuremos os responsáveis e os indiciados por essa CPI. Porque, junto com o Senado, é fundamental que os nossos parlamentares também sejam parte ativa do processo de investigação e de criminalização daqueles que têm a sua culpa nessa tragédia brasileira. Portanto, nós acionamos a Corregidoria, para que os oito deputados, infelizmente dois também são membros dessa nossa Comissão de Constituição e Justiça, que foram apontados no relatório do Senado, possam ser também investigados aqui pela Câmara, porque não é possível que pessoas que comprovadamente divulgam fake news, inclusive participaram de um esquema paralelo de compra de vacinas para o enriquecimento ilícito das empresas e mesmo dessas pessoas que queriam, enfim, ao invés de ajudar no processo de imunização, somente lucrar com a desgraça do povo. Não é possível que essas pessoas sigam, inclusive como deputados aqui da Câmara, sem que tenham nenhuma atuação altiva e uma resposta à altura do nosso Parlamento, diante da irresponsabilidade dessas pessoas, que infelizmente são nossos colegas aqui. E também a nossa deputada Fernanda Melchiona, que é membro também dessa CCJ, nesse momento se encontra na ONU, em Genebra, também para apresentar o relatório produzido pela CPI e para somar com as vozes das brasileiras e dos brasileiros que querem a punição, não somente aqui nos órgãos brasileiros responsáveis, mas que toda a comunidade internacional que acompanhou esse processo de pandemia no Brasil com muita apreensão, também seja a parte ativa, inclusive no Tribunal Penal Internacional, que é onde o Bolsonaro deve responder nos bancos dos céus pelos crimes cometidos contra a humanidade. São mais de 600 mil mortes, mas também são muitos impactos sociais e econômicos. O povo está na fila do osso, isso também é responsabilidade do governo, que diz que é priorizar a economia ao invés da questão sanitária, mas que, na verdade, prejudicou em ambos aspectos a nossa população por gerações. Por isso é fundamental que a nossa luta pelo impeachment e para que todos aqueles que foram cúmplices do genocídio paguem pelo mal que fizeram para a população brasileira. Obrigada.